E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje estarei mostrando a vocês sobre a nova atualização do JH Antibot E sim, oficialmente, ele é o melhor Antibot da comunidade do Minecraft Porque muitos servidores grandão aí estão usando ele, né? Eu vou nem falar quais são Então, vamos brincadeiras à parte, vamos lá falar sobre o plugin do JH E já quero avisar pra vocês que é o seguinte Pessoal, tem empresas de hospedagem de Minecraft que o plugin não funciona perfeitamente Então você do outro lado, que tá, sei lá, na Rezhost, na Purb e algumas empresas Fique ciente que provavelmente o plugin não vai funcionar lá dentro Mas antes que a galera comece a escrever nos comentários Ah, mas ele vai lançar uma atualização tirando essa blacklist Então, não tem data exatamente pra tirar essa blacklist das empresas Então, até lá, né? Isso, infelizmente, algumas empresas de hospedagem não vão rodar direito o plugin do JH Mas se você do outro lado tá procurando uma empresa de hospedagem de Minecraft Que oferece que o JH funcione e nós somos amigos Só amigos, tá pessoal? Não tem nada a ver com parceria eu e o JH Porque o JH é um desgraçado Tô fazendo divulgação porque eu gosto do plugin dele Só do plugin dele, ele é uma cebosa Vem pra Prime Host, link na descrição Um servidor de 1GB tá por R$9,00 O D2 tá por R$18,00 O D3 tá por R$27,00 O D4 tá por R$36,00 Claramente o grandão de 16GB tá por R$144,00 Link na descrição, lembrando que você pode fazer o seu network aqui E a gente vai dar todo o suporte necessário Lembrando que o JGantBot funciona perfeitamente aqui na gente Tá bom? Bom, para de rolar Vamos falar sobre o plugin do JH Que está no maior grupo de configurações e criações da comunidade Minecraft Vou mostrar pra vocês aqui Pra vocês terem ideia Bom, existe uma sala exclusiva aqui do JH Onde toda vez que ele lança uma atualização Ele mostra aqui com exclusividade aqui pro grupo E claramente aqui temos o download do plugin dele E o Discord Pra galera que quiser reportar bugs do plugin dele Tá? Então você do outro lado tá acontecendo algum bug Além da sua empresa ser bloqueada Você pode entrar aqui no Discord do JH E aqui nós temos as melhorias aqui Que vocês vão ficar, já estão sabendo né Ele tirou alguns bugs como também ele melhorou Só que da versão, desde a primeira versão até agora Tá? O que aconteceu foi o seguinte O JH fez, botou pra funcionar pra Spirit Antigamente ele só funcionava pra Bunge Hoje em dia funciona pra Spirit E isso é bastante interessante Porque isso ajuda Vai ajudar bastante pra aquelas pessoas que não tem paciência Fazer em network E muitas pessoas estavam indo atrás do JH Falando, ó, JH tem como né? Então né Bom, vamos parar de olá Vamos fazer o seguinte Vocês vão clicar nesse link aqui E vocês vão ser direcionado para o site do JH Aqui vai ter o servidor de teste Então se você do outro lado quiser atacar bot Pra ser teste Você clica aqui Tem umas configurações Algumas opções Comandos E aqui Que ele fala Quanto tipo de suporte Até pra falar a verdade Ele dá até uma dica O meu testinho Servidor multi-quare comum De 2 GB de memória RAM Sendo suporte 13k bots por segundo Sem lag Nesse caso Não é tanto assim Falar a verdade Eu até presenciei Falar a verdade Do ataque Mas não foi só 13k não Tá pessoal Foi um pouquinho mais Você vai clicar aqui Pra fazer o download E vai colocar no seu servidor De Minecraft Eu já coloquei aqui No meu servidor E claramente A gente vai mexer Nas configurações Do JH Antibot Vamos mexer aqui Nas configurações E vamos lá no início Bom A permissão geral Do seu plugin Vamos dizer assim Do plugin JH É JB É JH Não quer É JH Ab.au Tá Que é a permissão geral Essa permissão geral Não quer dizer Que a pessoa vai ter Permissão da reload Não Não vai ter nada disso aí É só para ver Algumas coisinhas Falar a verdade Aqui são os sites Que ele faz a verificação De proxy Lembrando Que você pode atualizar Isso aqui Com novos sites De proxy Que vai lançar aí Logo a seguir Aqui Esse aqui é um sistema Bem interessante Do JH Face É um sistema Que ele detecta Se por acaso O nome do usuário É aquele bem aleatório Exemplo Isso aqui Tá Vamos subir lá Aqui Tá legal Aqui o nome do usuário Sempre isso é assim Então ele detecta Isso aqui é interessante Deixar Logo a seguir Temos ban IP Que é não ban IP Para sempre Mas é um ban IP Temporário Se por acaso Se por acaso Esse proxy O ataque está acontecendo For muito proxy E a metade é proxy Resumindo Ele vai dar um ban IP temporário Tá Não fala por quantos minutos Mas dá um ban IP Aqui no caso Logo aqui em seguida Temos o limite de jogadores online Ao mesmo tempo com o IP No caso é o seguinte Se por acaso tiver dois jogadores Por exemplo Tem dois jogadores no mesmo IP Beleza Vai poder jogar Mas se por acaso Entrar outra pessoa No mesmo IP No caso a terceira pessoa Ele não vai conseguir entrar Isso já corta o ataque Do Arivência Claramente Eu sei muito bem Que tem como bugar isso Tá Vou avisar pra vocês Aqui no caso Nós temos a terceira configuração Aqui Que no caso A terceira configuração Ele obriga a ter o Minecraft O seu servidorzinho Na parte Daquela parte De atualização Do Minecraft Então Ele obriga a ter E claramente Nós temos a Whitlist Que vai bloquear Alguns países Que você quiser É Whitlist Né Whitlist Com Países Aqui você pode colocar Sei lá Estados Unidos Canadá E por aí vai Nesse caso Tá falso Então Qualquer pessoa Pode entrar No seu servidor Mas no caso Que você quer Que só Brasil IPT Entre no seu servidor Você coloca True Aqui ó True E coloca os países Que você quer Que entre E aqui vai falar Todas as bandeiras Aqui Beleza Eu não vou Fazer isso Porque né Tá tudo ok E daqui pra baixo São mensagens De personalização Que você Pode muito bem Personalizar Da forma Como você quiser Esse aqui no caso É as configurações Inglês Praticamente Não muda nada E bom É só isso Falar a verdade Tá E antes que vocês falem Ah Zapcraft Não tem como Atacar bot Não Porque Infelizmente Eu não tenho nenhum Programa de atacar bot Então pra mim Eu não tenho Mas você Do outro lado Se você tiver Coloca no seu Servidorzinho Minecraft E praticamente Vai funcionar E outra informação Também É que muitos Servidores da Comunidade Minecraft Já estão utilizando Esses servidores Esses plugins Tem muitas pessoas Que já estão utilizando Esse plugin do JH E estão gostando Então você Do outro lado Quer usar Usa Link pra download Na descrição É aconselhável E vou avisar Novamente Se você tem Um servidor Bunch de core É aconselhável Você colocar Pelo menos 2 GB Devido ao ataque Bot E se você Do outro lado Tiver um servidor Minecraft Speakler GraphyBunch Aconselho Você colocar No máximo 6, 7 GB Devido aos plugins E o plugin do JH Beleza? Dado esses avisos Vou terminando Vim por aqui Entra na PrimeHoch Lembrando Que a PrimeHoch É a empresa Oficial Do grupo ZapCraft O servidor de 1 GB Tá por 1 real O servidor de 1 GB Tá por 9 reais O de 2 Tá por 18 Ou de 3 Tá por 27 O de 4 Tá por 36 E claramente O grandão Que no caso A 16 GB Tá por 144 Lembrando Que a nossa empresa Aceita mods Beleza? Tomara que tenha gostado Do vídeo Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E até mais Tchau